Era a Bia que esqueceu de colocar no mudo em Minecraft Bonita, 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 bonita Menina panda bonita Menina panda bonita Qual que é o nome dela? Jammer Morreu 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 A gente entrou em um... Ah não, mano, eu queria drop my thing E todo mundo morreu Morreu Ah, eu vou pra cima do esqueleto logo Tem nada pra fazer Quando mata o esqueleto ele para... Ele renace ou... Não, vamos salvar Vamos salvar a menina Vamos salvar a menina que não é mais possível Vamos salvar a menina que não é mais possível Jogou a coisa Tipo, vamos salvar a menina Quando vê ela tá matando todo mundo, sabe? Deixa pra lá Vamos... Vamos nos salvar Ninguém ouviu nada, né? Mano, cadê vocês? Olá! Ata a gente... Ai! Vamos salvar o carinha ali Ai, pula Ai, não, vamos não Vamos não, é a mãe É ela, é ela, é ela Ai, mano Ai, eu consegui pular aqui Cara, você tem que fazer esse parkour Você tem que pular na árvore Não dá um pulo, vai Vai! Eu sou um panda Eu sou um panda Eu sou um panda Puts, grila, mano Você tá falando sério que eu vou ter que fazer isso? Você vai ter que fazer isso Cara, ou morrer ou... Ah, ah, ah Morrer Porque o cara já tá aqui Ah, não Vê, vai tomar no cu Vai tomar no cu, menina Vai tomar no cu Que eu não sou mais seu namorado, não Eu hein Eu hein Que eu quero saber Quanto que ela falou Vai tomar no cu Vai tomar no cu No cu, no cu, no cu, no cu No, 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 no cu São muitos São muitos tentando me matar Cadê você, mano? Sei lá, cara Você tá vivo? Mano Eu vou aí pra te proteger Sou Deixa eu te ajudar, mano Não! Por quê? Por Quê? Você tinha que ter me matado Eu? Fui eu que te matei? Não Foi a Riri Ah, foi a Riri Que me matou Filha da mãe Ela também te matou? Matou Cadê a Riri? Vou dar uma revanche Riri, sou a filha da mãe 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 Ei, aperta shift de novo Aí, Riri É estranho Véi Olha aqui É muito estranho O esqueleto segurando shift Aham Cadê você? Eu vou matar os outros Vamos procurar Vamos procurar Eu achei Ai Tá nessa casa aqui Tá nessa casa aqui Achei Achei Eu queria ter matado Cadê o outro agora? Agora Cadê? Cadê o outro? Cadê? Pode ficar cantando funk, cara Que coisa feia Eu não tô cantando funk Eu só tô sem nada pra fazer Eu canto qualquer música Achei 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 Eu achei Eu achei O cara tava escondido Mano Então quer dizer que você ganha Se três pessoas As últimas três pessoas Estiverem viva? Ah não Vamos sair desse? Não É muito chato Vamos no draw my thing Vamos no draw my thing É muito chato Essa daqui Vamos no draw my thing Vamos no draw my thing Vai pro lobby 20 Ai Eu já fui Eu já fui Agora o red foi Agora a re re foi Vamos no draw my thing Por favor, cara Draw my thing Vai ser massa Entre nós três Esse é o draw my thing É Não Não é Eu te dei o red Eu te dei o Como é Como é ser gay Red Me explica Como é Você ter descoberto Que você era gay O que você era gay Eu te dei o red 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 Eu te dei o red